Saquem suas fichas e rolem seus dados porque está começando mais um vídeo aqui no meu canal e hoje nós vamos falar sobre cinema, mais uma entre várias paixões que eu tenho Eu não acredito que eu vá tornar isso um costume aqui no canal mas como eu assisti esse filme hoje, quando eu estou gravando aqui esse vídeo e eu cheguei agora do cinema, eu achei interessante eu fazer um vídeo comentando sobre o filme até porque eu não vi ninguém falando sobre ele até agora Acho que principalmente pelo fator pandêmico que estamos sofrendo no momento Só para lembrar, eu tomei todas as medidas de segurança, eu lavei minhas mãos, passei álcool gel, usei a máscara a gente não comeu nada durante a exibição do filme, é proibido agora, mantivemos o distanciamento social Então ficou tudo de boa, ficou tudo ok Mas enfim, Novos Mutantes, um filme que foi, vamos dizer assim, cercado de polêmicas atrasos, adiamentos, refilmagens, a compra da Fox pela Disney várias coisas fizeram esse filme sofrer A intenção inicial do filme era ser o primeiro filme de terror de super-heróis Mas o que a gente pode ver em Jovens Mutantes foi muito potencial muitas ideias que foram mescladas e no fim das contas deu num filme que não sabe muito bem aonde ele quer chegar Você vai conseguir ver os momentos que seriam de tensão e você vai assistir isso e vai ficar assim Oh, que medo Principalmente porque o filme, ele deixa tudo bem às claras Os sustos, susto São bem previsíveis Oh, que medo Enfim, não é pra ser um filme de terror Não é mais um filme de terror Se ele tinha a pegada de terror, é no máximo o trailer Então se você quer ter a experiência de Novos Mutantes sendo de terror Então é só você assistir o trailer Oh, que medo A trilha sonora, você não sente ela Pra dizer bem a verdade, eu nem notei que tinha trilha sonora Se tinha trilha sonora Mas no geral, as atuações são boas O filme, ele é ok Sabe, eu acho que literalmente o que dá pra se dizer sobre Novos Mutantes é ok É o máximo que a gente consegue definir esse filme Por conta dele não saber muito bem pra onde ele vai Ele não tem nada de muito surpreendente ou muito novo No quesito de filmes de super-herói O que eu vou dizer aqui E, obviamente, tem spoilers esse vídeo Então tá avisado já no título do vídeo, tá? O que dá pra dizer aqui de mais surpreendente que rola no filme É o relacionamento entre a Lupina e a Dani Que é surpreendente mesmo Talvez não tão surpreendente no filme O filme, ele te bota um foreshadowing bem óbvio Num pedaço do filme Em que tá rolando a cena de um filme antigo E que rola um beijo de duas meninas Eu não sei qual é o filme que tá passando ali E eu tô falando Oh, cinema é uma das artes que eu mais adoro E eu não sei qual é o nome do filme Eu não sei qual é o nome do filme Mas passa um filme lá e nesse filme mostra um beijo de duas meninas E aí passa um tempinho Pimba, rola o beijo entre a Lupina e a Dani E não é um beijinho, tipo É um beijo Beijo, beijo Tá, não é aquele beijão de cinema, saca? De abraçar aqui e jogar aqui do lado Não, não Mas é um beijo É um beijo normal E é um beijo de duas meninas E ele rola até mais de uma vez Então ele rola até de maneira bem natural Outra coisa também que é bem interessante É o fato de que os efeitos especiais estão muito bons Na sua grandissíssima maioria O poder da magia que você já vê ele lá nos trailers É massa pra caramba Os homens sorridentes, eles são aterrorizantes É o bicho feio Oh, que medo O urso místico, ele é bem bacana também Todo o esquema dele O visual do limbo O visual do mancha solar O esquema do poder do míssil Inclusive a transformação da Lupina Porra, é bem massa Tá certo que ela só aparece virando o lobo mesmo Acho que duas vezes No restante daí mostra ela no meio termo Na forma híbrida Que eu particularmente acredito que seria mais massa Se ela tivesse mais cara de lobo Mas como tem que manter o rostinho da Maisie Williams ali Ela tá sendo mantida ali naquele esquema meio lobisomens Dos filmes antigos Que tem uma cara de gente com os dentes pontudos Então, beleza, tá ali, tá valendo A atuação da Anya Taylor-Joy Eu acho essa guria linda E além de tudo talentosa pra caramba Eu gostei muito dela de magia Só não gostei muito da magia em si Por boa parte do filme Eles tentam meio que colocar a magia Como se ela fosse badass Mas no fim das contas Ela é só uma kuzona Por boa parte do filme Ela é só uma kuzona E a tendo uma tá ali Ah, ela é traumatizada Ela temidinha Blá, blá, blá Não fica muito bom isso E você sai com a impressão De que a magia é só uma babaca No fim das contas você vê assim Ok, ela é uma babaca muito forte Mas ela ainda é uma babaca O Mancha Solar Ele já é um personagem brasileiro E o ator que interpreta o Mancha Solar Também é brasileiro Assim como tem a Alice Braga Que também é brasileira Mas ela já tem carreira em Hollywood Faz muito tempo Achei um toque bem bacana E bem interessante Os efeitos até do poder Do Mancha Solar São até bem legais Eu só achei que ele ficou Meio que apagadinho Por um bom tempo Por assim dizer Tipo, literalmente Apagado Ele fica na forma de Mancha Solar Mesmo pegando fogo Depois ele fica num Meio termo Meia bomba Assim, tá ligado? Ele fica literalmente Meio apagado O poder da personagem Da Alice Braga Eu esqueci o nome Da personagem agora Mas aquele poder Dos escudos Das bolhas Coisa e tal É bem interessante Bem feitinho E achei até a personagem dela Bem boa Todo o esquema ali Do Senhor Sinistro Do Instituto Essex Ou coisa assim Tá bem explorado E bem interessante ali O que é bacana É que tem um momento Do filme Em que a Danny Ela lê a mente Da doutora E ela pega Uns trechinhos Do filme Do Logan Então esse filme Ele é conectado Com o Logan Meio que a Fox Tava criando assim Um terreninho Pra fazer uma saga Contra o Senhor Sinistro E coisa e tal Mas não deu certo O Senhor Sinistro Ele é um personagem Dos X-Men Ele é um mutante Mas ele é um mutante Meio que engenhado Ele se auto Modificou E foi incorporando Poderes mutantes Pra ficar mais poderoso Então tipo Ele é meio que um humano Meio que um mutante Meio que um mutante Engenhado É um bagulho bem doido aí Se eu estiver falando merda aí Você pode pegar e falar aí Nos comentários Até por isso Que ele fica fazendo Os experimentos Com as outras crianças Ele vai coletando Material genético Pra poder ficar mais poderoso Pelo menos No universo Da Fox O antigo universo Da Fox Ele ainda não tinha feito Nenhuma modificação Do próprio corpo dele Ele era só um humano normal Alguns pontos Além do fato De eu achar que A magia foi retratada Como uma cruzona O filme inteiro Eu também queria destacar Aqui que eu não entendi O Lockheed Nosso quadrinho O Lockheed Ele é um dragão alienígena Que depois Meio que teve um reboot Pra ele ser na verdade Um dragão Vindo do limbo Que ali é a dimensão Onde a magia é poderosa Coisa e tal E aí meio que A magia fica Andando com um fantoche Tipo esse fantoche Eu não vi ele nos trailers Então ela sempre tem Aquele fantoche Do Lockheed E aí quando ela resolve Ir pro pega pra capar Pra brigar Com o urso místico O Lockheed Vira um dragão De verdade Ele vira um bichinho lá E pai começa as brigas Com o urso místico Ele até aparece De relance Nos trailers Dá um momento O Lockheed Some E aí a magia Encontra o fantoche Aí eu fiquei pensando Pera Ela transformou o fantoche No dragão Ou o dragão Quando ele sai Da dimensão Ele vira dragão E se ele é derrotado Ele vira fantoche O que acontece Eu simplesmente Não entendi Se alguém entendeu O que aconteceu Com o Lockheed Me explica Por favor O Novos Mutantes É um filme Ok Ele é um pipocão Sessão da tarde Não vai ser Um filme revolucionário Muito menos Vai fazer parte Do universo cinematográfico Da Marvel Nem tem cena Pós-créditos Não gaste seu tempo Esperando Não tem Inclusive eu gastei um tempo Acabei perdendo Dois ônibus Fica aqui a dica Espera Sair pelo streaming Novos Mutantes Não precisa Ir arriscar Pegar o Coronga Indo assistir O Novos Mutantes Mas ele é um Filmezinho Bacaninha até É só você não ir Com muita expectativa De oh Nossa Vai ser maravilhoso Não Tá ok É isso Por esse videozinho Rápido Talvez não vai ser Tão rápido assim Para eu editar Mas enfim Está aqui para vocês Darem uma conferida Então Minha nota Se for dar uma nota Vamos dizer De 0 a 10 Eu daria 5 É isso por hoje Nós nos vemos Num próximo vídeo Por aí E Tchau 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 Tchau